A exatos 400 anos, a segunda parte do clássico Don Quixote do espanhol Miguel de Cervantes era publicada. Dez anos antes, em 1605, o primeiro volume era lançado. Considerado por muitos o melhor livro de ficção já escrito, Don Quixote é um dos assuntos do Iluminuras de hoje. Nossos convidados são os professores Leonardo Aquino e Luiz Carreira. Doutor em Teoria Literária pela Universidade de Brasília, Luiz Carreira é escritor, professor de literatura e coordenador da ACASA, Escola Contemporânea de Humanidades. Luiz, obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Don Quixote é seu livro preferido? É. Por quê? Porque é um livro que ensina muito. É um livro prazeroso de ler, é um livro estimulante para a inteligência, fundamental para a cultura. Tem muito a ver com a nossa cultura ibérica, especificamente, que ajuda a formar o que é o Brasil. E é um livro decisivo para a literatura ocidental. E como é que você classifica ele? É um drama? É uma narrativa humorística? É uma aventura dentro de várias outras aventuras? É uma classificação difícil. E o livro, ele é difícil em si, nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que você ri, você chora, ao mesmo tempo que ele é ridículo, ele é glorificado. Tem uma expressão que eu vi outro dia de um português que gostei muito, nunca vi ela empregada para classificar o Don Quixote, mas que é o melancômico. O melancólico e cômico. E esse cômico com o traço de ridículo, às vezes, o melancólico com o traço, a gente tende a confundir melancolia com tristeza, sobretudo nessa época que nós estamos falando de 1600. A palavra melancolia não tem exatamente o sentido só de uma tristeza, uma depressão, não é isso. É um comportamento mais de terra, mais do chão, por isso mais preso às coisas que pesam, né, vamos dizer assim. Então, essa melancolia também com o traço de tristeza e esse cômico com o traço de ridículo. Então, é um livro que costura essas duas coisas. Melancômico talvez seja uma palavra boa. O livro, a segunda edição, está completando agora, 400 anos. A primeira, 410 anos. É um livro que fez muito sucesso. Talvez o mais importante, né, muitos apontam como a história de ficção mais importante já escrita. Por que ainda hoje ele é tão importante? Ah, e nós temos diversos motivos, né. Tem alguns, vamos dizer assim, mais escolares, que a gente poderia dizer, é um livro que ajuda a formar a língua espanhola, ele é decisivo para isso. É um livro que, de alguma maneira, embora você dizer que um livro inaugure uma época é uma coisa difícil, porque a discussão histórica é sempre mais complexa, é um livro que, pode-se dizer, inaugura a modernidade, inicia um período literário novo, funda o que é a novela. Mas esses são motivos mais, como eu estava dizendo, escolares. Os motivos reais é que ele, como um clássico, ele é uma janela para a vida, né. Essas obras-primas, existe a grande discussão se a arte é um espelho da vida, se a arte imita a vida, se não imita, qual é a relação entre realidade e ficção. E é muito contestada essa ideia, às vezes, exageradamente, de que ela é um espelho da vida. Independente de ser espelho ou não, ela é uma janela. A gente lê os grandes livros para ver o homem, para ver a questão humana, para ver o que... para nos vermos ali dentro, né. A gente não lê um livro para ver um monte de técnicas literárias, ou de informações, ou de dados históricos. A gente vê o homem vivo ali dentro, se movimentando. Isso faz dele uma obra-prima. Então, quando a gente olha para esse homem que está ali dentro do Don Quixote, a gente tem uma notícia de uma humanidade muito profunda. E ela é imediata, você não precisa nem ter uma formação erudita para compreender isso, né. Ela se aproxima muito da nossa cultura. O Thomas Mann, escritor alemão, autor da Montanha Mágica, ele foi ler tardiamente, o Don Quixote, de maneira completa e detida, assim. E é uma leitura que impacta muito a ele. Ele escreve um diário muito interessante, chamado Travessia Marítima com o Don Quixote, que é muito simbólico, porque tem a travessia, a viagem, a aventura, que é, vamos dizer assim, o eixo do Don Quixote. E ele vai fazendo reflexões a cada vez que lê. E ele faz uma muito especial, que dá a noção de como ele é um herói, ou um personagem, que diz coisas para a gente de hoje. Ele diz que o Don Quixote é o primeiro herói cristão. Não no sentido de um herói que levanta a bandeira cristã e combate por isso, mas de um herói forjado numa psicologia, numa filosofia, numa moral cristã. Ao mesmo tempo que ele é glorificado, ele é humilhado, né. Ao mesmo tempo que os últimos serão os primeiros, sabe. Ele vive isso realmente. Ele é um dos últimos e é por isso mesmo que ele é um dos primeiros. Até é importante você falar isso, Luiz, para a gente poder contextualizar. Aqui é a época em que Cervantes viveu e em que o livro foi lançado. Faz essa contextualização, por favor. Como que era a época? Ele, o livro, na verdade, são dois livros. E isso não é só o fato dele ter sido dividido em dois volumes. Ele faz uma primeira publicação em 1605, que é o Don Quixote 1. Esse livro faz muito sucesso e 10 anos depois ele faz o Don Quixote 2. Então, são realmente dois livros. É um contexto no meio, que a gente comenta já já. Mas o contexto de época, e eu vou pensar aqui numa linha um pouco diferente de só alguns dados. Tem um filósofo espanhol muito importante, chamado Ortega Gasset, que fala das circunstâncias. Que o homem é o homem e as suas circunstâncias, né. As circunstâncias são mais do que alguns fatos. É um conjunto de coisas que fazem com que aquele homem seja aquilo e interfira no que ele é e, ao mesmo tempo, a resposta que ele pode dar para aquilo é como se fosse um ambiente, um horizonte. Um horizonte, para fazer um resumo assim, bem... Bem resumido. E que tem muito a ver com a gente, com a formação portuguesa, ibérica. Era um contexto de conflito cultural e de transformação profunda do sistema de funcionamento da sociedade. Basicamente, você tinha uma luta entre cristãos e árabes e mouros, né. Isso que gerava uma dinâmica de muito conflito. Mas, ao mesmo tempo, de muita porosidade, assim, de encontro entre as culturas. Como se fosse, assim, do ponto de vista dos estados, a pura guerra. E, do ponto de vista da vida ordinária das pessoas, esse encontro poroso. Elas iam tecendo uma mistura dessas culturas. Isso gera, por exemplo, toda uma característica cultural da Península Ibérica, que é do mestiço. A gente é meio mestiço. O Gilberto Freire fala isso no Casa Grande Senzela. Abre o livro dizendo que os portugueses eram os mestiços da Europa, os espanhóis também. E nós somos, e isso é o nosso DNA mais valioso cultural, vamos dizer assim. Isso está ali dentro dos Cervantes. E, junto com isso, você tem uma transformação econômica profunda, uma transformação política profunda. O Estado moderno se constituindo, o mercantilismo. Quer dizer, as bases da vida moderna aparecendo. A formação do que vai ser a Europa moderna aparecendo. Isso está dentro do livro. Só que acompanhando a vida de um personagem. Não como uma tese histórica. Isso perpassa a vida do personagem, como os problemas de nossa época perpassam a nossa vida. E como é que a gente estava aqui no Brasil nessa época? A gente estava engatinhando. É bem no comecinho. Em 1600, a gente tem aí 100 anos. É um período do início da colonização. Não é um período que Portugal está prestando muita atenção no Brasil, com um grande projeto para o continente. Portugal acabou de ser tomado por Felipe II na Espanha. Então, foi incorporado à Espanha. Não é um período em que o Brasil está começando a se forjar necessariamente. É um período realmente de engatinhar, de ainda amorfo. Mas a gente tinha alguma produção literária? Padre Vieira, por exemplo? Padre Vieira, que é uma disputa entre Brasil e Portugal, se ele é o autor português ou brasileiro. Mas ele, um pouquinho depois do Cervantes, já vai circular. Vai fazer uma ponte cultural muito importante entre o Brasil, esse novo continente, e Portugal. E ele é, de alguma maneira, a consequência desse mesmo espírito de época. Essas questões que estão no Cervantes, elas vão permear tanto a obra de um Camões, por exemplo, quanto a obra de um padre Antônio Vieira. Essa é uma das questões que dá muito interesse na leitura de Cervantes, é que você está lendo diretamente uma das nossas fontes culturais. Se você juntar isso com o barroco português. Uma das novelas de cavalaria que ele mais valorizava era o Palmeirinho de Inglaterra, que era de um autor português. Essas línguas se misturavam. Se você ler o texto original, inclusive, você vai ver que tem uma mistura, tem uma aproximação entre o castelhano e o português. E o português também era várias coisas nesse momento. Agora, 400 anos depois, 410 anos depois, a gente ainda hoje tem várias expressões do Don Quixote. O condutor das expressões, dos ditos populares mesmo no Cervantes, é o de Sancho Pança, que é o personagem realista, é o personagem que está o tempo inteiro, vamos dizer assim, jogando a verdade na cara do Quixote, trazendo ele para real, exatamente. Ele é um homem de liberdade para isso. Então, ele é o cara que formula as expressões mais... que ficaram mais clássicas. Mas eu vou lembrar uma que eu gosto muito, há pouco tempo foi o Dia dos Professores, né? E aí alguém perguntou, ah, o que você diria para o Dia dos Professores? Eu falei, eu diria a frase do Don Quixote. Meu descanso é a batalha, né? Essa é uma expressão linda, né? Bom, além de Don Quixote, que livros você gosta? Ah, são muitos. Eu tenho um autor, por exemplo, que me levou ao Quixote, curiosamente, Jorge Luiz Borges, toda a obra dele é uma obra que conversa muito com os temas do Quixote, as obras do Machado de Assis, um autor que, para mim, tem uma influência muito grande e muito estimulante, é Dante Alighieri, um poeta brasileiro não muito lido, mas decisivo, agora do século XX, chamado Bruno Tolentino. Esse conjunto de autores são, esse conjunto é aquele, compõe, assim, os autores que talvez mais me influenciam. Mas se tivesse que escolher um livro de fazer par e par com ele, seria a Divina Comédia. E de que forma todos esses autores te levaram a publicar? Você vai publicar pela primeira vez agora, não é isso? Ah, exato, é. Ah, essa é uma pergunta muito interessante, porque essa publicação, ela é uma espécie de como e por que ler literatura. Eu comecei a ler literatura muito cedo e depois fui para a universidade e eu compreendi dentro da universidade que a gente estava perdendo o eixo da leitura. A leitura muito confundida com a análise, a leitura muito confundida com o termo técnico, com o processo pseudo-científico. E, como toda discussão literária ficou fechada dentro da universidade, ela ficou emparedada entre dois polos. O científico, que confunde ler com analisar textos, e o ideológico, que confunde tudo com política. Aquela frase, a minha geração cresceu com tudo é política. Isso não é verdade. Chorar a perda da mãe não é um gesto político. Os grandes livros fazem a gente perceber a vida numa plenitude, numa densidade, numa complexidade muito maior do que os problemas políticos ordinários. de disputa política. Então, eu comecei a pensar que alternativo, o que caracterizaria a leitura que não fosse a análise científica e que não fosse a pobreza da discussão da disputa política. E aí formulei uma ideia que é a da inteligência amorosa. O amor, que a gente geralmente trata como um sentimento, pura e simplesmente, ele, na verdade, é uma forma de conhecimento. O amor é uma abertura total para o outro e um desejo. O Hortegh Gasset tem uma expressão maravilhosa, que é o amor é um desejo de compreender a perfeição do outro, de alcançar a perfectibilidade do outro. E a gente, quando lê literatura, nem analisa e nem faz ideologia. A gente se abre para ampliar a experiência e a imaginação, compreendendo a hipótese de um outro. Agora, o livro ainda não está pronto, mas ele é baseado nessa sua tese. Ele é baseado na tese. Eu tiro todos os garranchos acadêmicos, os penduricalhos formais, e faço um livro fluido, aberto para as pessoas interessadas em literatura. Deve ser editado agora no primeiro semestre do ano que vem. Bom, para terminar agora, Luiz, você vai lançar o seu primeiro romance. É isso? É, esse é um trabalho autoral de ficção, baseado no mito do Dom Juan, como se fosse uma visitação do Dom Juan à nossa época. E ele também deve ser publicado no ano que vem, imagino que no segundo semestre. Tem título? Tem. Chama Suítes para Dom Juan. E tem alguma ligação com o Quixote? Tem. O Dom Quixote, o Dom Juan é um texto de Tirso de Molina, não vem com esse título exatamente, que é contemporâneo do Quixote. E, curiosamente, cria dois mitos muito importantes sobre o indivíduo moderno, o Dom Quixote e o Dom Juan. Ok. Luiz, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos, as histórias todas aqui sobre o Dom Quixote e boa sorte, seus livros. Muito obrigado, espero ter sido útil. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor de Direito Administrativo, Leonardo Aquino. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor de Direito Empresarial, Leonardo Aquino. O que você gosta de ler? Livros que envolvam questões históricas, que nos mostram como foi a história e qual a importância na história da construção do nosso presente e no nosso futuro, para evitarmos os caos, os problemas que foram gerados no passado. Por exemplo, o que você está lendo? Hoje eu estou lendo O Homem que Amava Muito os Livros. É uma questão real de um sujeito americano que tinha por hábito furtar livros clássicos e que ia em bibliotecas, se apegava aos livros e levava para casa. É claro que nesse livro a preocupação dele não é ler o conteúdo em si, mas era ter o livro de forma errada, de forma indevida. E aí o sujeito é procurado por várias polícias do mundo para a devolução desses livros, alguns de obra rara. Uma história real? Real, basicamente real. Aqui tem também Mentes Perigosas. Mentes Perigosas, que fala sobre a questão do ser psicopata. E esse livro também me mostra a ideia de que psicopata não é só aquele que mata, não é só aquele que causa dor física, mas ele pode também causar um estrago enorme no comportamento e na vida de qualquer indivíduo. A maioria dos psicopatas, pela história do livro, nos mostra que eles não estão encarcerados, mas eles estão vivendo em sociedade e ele suga a intenção, ele suga o viver de um indivíduo e deixando ele em caos na sua própria vida particular. Então, esse é o norte das duas histórias desses dois livros. E você tem autores preferidos? Eu gosto muito de autores que envolvam a questão histórica, né? Então, um que eu tenho muita particularidade, que eu gosto bastante, é o do Lauretino Gomes, autor que fala sobre a história do Brasil, da época do Império, da época da República. Vou fazer uma pausa, então, aqui, professor, para a gente lembrar um pouquinho da carreira e da obra de Lauretino Gomes. Titular da Academia Paranaense de Letras, Lauretino Gomes venceu seis vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. O livro 1808, que detalha a fuga da família real portuguesa para o Brasil, foi eleito ainda o melhor ensaio de 2008 pela Academia Brasileira de Letras. Lauretino publicou também 1822, 1889 e O Caminho do Peregrino. No universo jurídico, professor, que autores e que livros você destaca? Olha, como a minha área é a área de direito empresarial, nós temos alguns livros que me chamam a atenção pela envergadura do seu trabalho, né? Nós temos um livro clássico de Carvalho de Mendonça, que realmente é uma obra clássica no direito empresarial, Ferreira, Valdemar Ferreira, que é uma outra obra clássica. Infelizmente, essas duas obras, elas estão fundamentadas na legislação anterior, né? Na atual legislação, nós podemos trazer alguns autores, como o professor Marlon Tomazetti, aqui do Distrito Federal, o professor Fábio Lua Coelho de São Paulo, o professor Gladys Mamede de Belo Horizonte, né? São autores que me chamam a atenção na construção das minhas obras, do meu pensamento, no auxílio a isso. E nos autores internacionais, eu chamo a atenção por um autor que foi meu professor na Universidade de Coimbra, no meu mestrado, Coutinho de Abreu, que tem um livro clássico sobre a empresariedade, ou seja, sobre o que é empresa no aspecto europeu. Agora, de que forma esses escritores, todos esses autores colaboraram para as suas obras? A importância é ímpar, né? Porque a partir desse conhecimento clássico, desse conhecimento internacional e desse conhecimento moderno da nossa doutrina, eu passei a perceber o direito de uma forma a exercer a função social, seja na função social da própria existência da propriedade, da própria existência social da empresa, ou seja, qual é a importância da empresa na nossa economia, na nossa existência como sociedade? E o que te levou a escrever? O que você defende no livro? Na verdade, a ideia principal desse livro passou a partir de uma instigação da minha esposa, que também é professora e escritora, e ela sempre me questionava por que você não coloca no papel as suas ideias para passar para os seus alunos, para os seus colegas e mostrar o que você pensa sobre o seu texto. Nesse ponto, a professora Renata, que é a minha esposa, Renata Malta, ela teve esse ponto fundamental como a pélvora ou como fósforo incendiador da construção do livro meu de direito empresarial. E como é que foi essa construção? Foi por longo tempo? Como é que foi o seu processo? A questão da criação propriamente dita do processo, de colocar as ideias no papel, ela demorou um ano e meio. A partir do momento em que eu fui convencido a escrever o livro, as ideias fluíram porque eu já vi uma pesquisa árdua anterior, de preparação de aulas, de conhecimento para o trabalho monográfico de mestrado e para as aulas do dia a dia meu na academia. E qual é o diferencial, professor, do seu livro? Este livro tem como ponto fundamental, como diferencial, trazer junto a um conhecimento técnico, jurídico, da questão jurisprudencial e doutrinária, conciliando com as perspectivas dos nossos concursos públicos, das nossas provas da OAB. O nosso livro é estruturado em capítulos e cada capítulo termina com indicação de obras para aprofundamento, indicação de situações, problemas, para que o aluno possa construir o seu pensamento e questões de múltipla escolha com as suas respectivas respostas. Eu perguntava aqui, professor, qual foi a influência de autores clássicos na sua publicação? Vou perguntar agora dos alunos. Que influência os seus alunos tiveram, que importância eles tiveram para que você escrevesse o seu livro? A ideia de construir é de passar o conhecimento. Não é que eu conheço, aprendo, mas eu tenho essa necessidade de transmitir esse pensamento. E a importância é que, além dos alunos também necessitarem dessa posição do professor, de mostrar como é o conhecimento dele, para que eles possam ter isso na sua residência, na sua casa. Então, é uma cobrança também constante dos alunos. Por que eu não construí um livro acerca do que eu estava falando em sala de aula? Eles também têm uma importância fundamental na construção. O lançamento é daqui a pouco. Será no dia 21 de novembro, num sábado, aqui em Brasília. E você já tem uma outra ideia, um outro livro na cabeça? Sim, sim. Na própria apresentação deste livro, eu já faço a projeção de construir mais três ou quatro obras, dando seguimento ao livro. Porque o livro trata basicamente do direito da empresa e do direito societário, que é uma parte do direito empresarial. O direito empresarial trata ainda de títulos de crédito, contratos empresariais, falência e recuperação e ainda tem a questão prática processual, que envolve esse ramo. Então, eu pretendo construir essas obras também. Para terminar, professor, ainda falando sobre os seus alunos, que livros os seus alunos não deixam de ler? Como são alunos de direito, eles têm uma percepção muito grande em saber conhecer o direito. Então, um livro que é básico para que todos os alunos leiam, um autor em específico, é o Norberto Bobbio, que é uma obra fundamental que não pode faltar na bibliografia ou mesmo no conhecimento do aluno. Tem também o Miguel Reale, que é um clássico do direito, que trata sobre a teoria tridimensional do direito. Ou seja, nesse livro, ele mostra o porquê o direito existe na sua concepção. Que não basta você ter uma norma, a norma tem que ter um porquê, tem o ser existencial. Ele passa por uma ideia triangular, que toda norma precisa de um conhecimento da sociedade, a sociedade vai maturando esse conhecimento e o nosso Congresso valora esse conhecimento e cria a norma legislativa, a norma legal federal nossa. Ok, Leonardo, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Estou sempre à disposição, sempre que precisar é só chamar, nós iremos prontamente. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri